Então, no caso, o objetivo do pilar da clareza é você saber onde você quer chegar, exatamente onde você quer chegar e saber o que você precisa para poder chegar lá. Então, para isso, inclui planejamento, inclui definição de objetivo, inclui definição de metas para poder alcançar esse objetivo, especificar esse objetivo e definir realmente um prazo para conseguir alcançar aquele objetivo, inclui também definir as tarefas específicas para alcançar aquele objetivo, inclui também o aspecto de planejamento no sentido não só das tarefas para você poder alcançar aquele objetivo específico, mas também as tarefas do dia a dia, por exemplo, as tarefas de casa, as tarefas do trabalho, os compromissos, como organizar tudo isso, como definir horários para tudo isso, datas específicas, como organizar as tarefas, como priorizar o que é mais importante, então, tudo isso é o que é proposto pelo pilar da clareza. Então, se você não construir o pilar da clareza, você não vai saber que tarefa que eu tenho que fazer. Você não vai conseguir compreender qual a ordem de organizar as suas tarefas, numa ordem de importância, numa ordem hierárquica, primeiro mais importante, que é de fundamental importância para você ter mais produtividade. Você não vai compreender quais são os seus objetivos. Qual objetivo eu devo priorizar primeiro? Será que eu devo priorizar um objetivo profissional? Será que eu devo priorizar um objetivo de relacionamento? Encontrar um parceiro ou parceira para um negócio, para um projeto? Ou será que eu deveria priorizar primeiro um projeto pessoal meu, por exemplo, um desafio de 20 dias? Enfim, aí que entra tudo isso. Então, a ausência do pilar da clareza, ele prejudica os outros pilares, além, é claro, de prejudicar a produtividade.